Com a sobra do cabeçote, vou recortar isso fora para facilitar a passagem de ar para o pistão deslocador. Com esse alicate de ponta, irei rasgando essa tampa para retirar. Com as aberturas feitas, primeiro faremos agora o furo de 2 milímetros para a passagem do raio. Agora vamos retirar este alto relevo. Primeiro faremos uma cavinha e com a tesoura iremos recortar a parte superior. Com isso, reduzi a espessura e o peso. Este será o raio de 2 milímetros usado para o pistão deslocador, todo em inox. Inicialmente cortaremos só esta ponta. Vamos dividir ao meio o parafuso do raio de bicicleta. Com uma lima, retira-se este excesso. E feito o aperto final. Tirar este conector de fio de luz de 6 milímetros de dentro desta capa plástica. Vamos recortar este conector de fio de luz ao meio. Vamos introduzir o fio de conector de luz previamente afixado. Sendo que o comprimento total deste pistão será de 35 milímetros, ou seja, 3,5 centímetros. Colocaremos este conector de fio de luz. Irei fixar levemente, fazendo agora o aperto final. E definitivo. Com a lã de aço, faremos o pistão deslocador. Depois de totalmente aberta, iremos repartir, abrir ela pela metade. Bom, gente, agora que esta lã está totalmente desfiada, como um pano. Vamos desfiar a lã, com mais ou menos nesta largura do formato do futuro pistão. Evitem cortar a lã. Somente desfiar. Para que não esfarele dentro do cilindro. Vamos enrolar em volta deste raio, sem compactar muito a lã. Para que o pistão fique praticamente transparente. Outra tira de lã. Faremos uma simples emenda. E continua se enrolando em volta, até dar o formato do pistão desejado. Chegamos quase ao fim. E daremos uma leve ajeitada. para que tenha o diâmetro correto do cilindro. Para que tenha o diâmetro correto do cilindro. Então, teremos que retirar um pouco da lã. Ao puxar o pistão, o peso do cilindro deve ser suficiente para ficar em cima das mãos. Isso representa pouco atrito. E o próprio peso do pistão deve deslizar para baixo. Porém, ao mesmo tempo, não poderá ter folga entre a lã e o cilindro para que force a passagem do ar por dentro deste da lã de aço. Estou fazendo uma demonstração onde este pistão é praticamente transparente. A lã não é compactada. Aciono água na parte fria, para que o motor não superaqueça e tenha a diferença de temperatura da parte fria para a parte quente. Nesta lamparina, uso como combustível etanol de carro. Reparem que o balão está inflando com o calor no cilindro. Vamos dar a partida inicial. Vamos lá. 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 Vamos lá.